O que é isso? O irmão do JohnVlogs Nem sabia que o JohnVlogs tem... Dome da Blaze Vai ver Puxado de abacuim Engraçado Oi Felipe Cabrito te chama Ela tá tipo, tá nem aí ó A clara dela, tá vendo? Cabrito? Olha lá, ela vai começar a entrar Boa noite, boa noite Olha lá, Cabrito É o todo no steak Calma aí que eu vou comprar Vou comprar presente, vou colocar moeda Vou colocar moeda aqui, velho Vou colocar no meu tiktok pelo celular Vou colocar as moedinhas Cabrito, gado Eu vou colocar moeda aqui Ela tá procurando Cabrito lá Peraí que eu tô colocando moeda pra nós mandar um presente Cabrito é o cara mais mudo que eu já vi na vida Eu não sei quem é Cabrito, velho Aí ó, pronto Peraí Tá pra não zoar Cabrito Mano, ela tá sem internet, o que tá acontecendo Olha os caras no chat, moleque do bem Olha lá Cabrito é rico O mais gado do momento Obrigada Felipe Muito gadão, hein gago Não mano, é conteúdo, pô Fazer um conteúdo aqui É uma brincadeira É, pra zoar, pra zoar Isso aqui dá pra ver a cara dela que tá mesmo sem entender, velho Tá Mano Ela tá sem entender, miado Tá estourado no Instagram Quem é Cabrito, velho Será que ela conhece o John? Pesquisa no Instagram Qual é o Instagram dele? Ah Cabrito Eu já tava parado Tá chato parado Instagram Cabritos Aí ele abriu o Instagram dele Cabrito Z Já teve uns dois cancelados fazendo esses conteúdos Por quê? Oxe, tô fora Porque tem mina que não gosta Oxe Que vocês tão contradindo Oxe, se estiver contradindo a gente sai na hora aqui Obrigada Ângelo Sim 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 É o primo do show Ele é o mais pica do mundo Ele é o dono do stank Cabrito é o filho de outros Vamos procurar Isso aqui Vamos procurar umas lives aqui Vamos caçar umas lives aqui E caçando umas lives É, mas tá meio Então, é É Que ela não tá gostando muito não Oh, oh, oh É É isso mesmo É isso mesmo, bebê Capritos É isso mesmo Aí mano coxa, tiririca cheio de dente Chamando de forçado Fuma ele Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Eu estou o quê? Ah, que tênis Ah, já vamos ver É pura, pura Muita lenda, véi O que ela vai aceitar? Olha, eu consegui iniciar a live, ó Deixa eu ver se eu consigo entrar na live dela aqui Será que ela me aceita? Ela tá vendo a live, porra Ei, minha conversa Você não pode, você não quer me convidar pra gente fazer um conteúdo? Como é que a... Não, acho que ela não deixa na live dela aqui, ó Será que ela me aceita? Eu tô vendo aqui Ei, você não pode, você não quer me convidar pra gente fazer um conteúdo? Como é que a... Não, ela tá na live, ela tá ouvindo, tá dando retorno Eu não... Ele não tá mandando pedido, como que eu vou aceitar? Não tem como mandar pedido Ah, ela tá na live, ela tá ouvindo, tá dando retorno Ela tá vendo a live, porra Eu sei que sim, eu sei que tá vendo Eu não tô conseguindo, ó, aqui ó, não tem aqui Eu tenho acesso à live, ó, eu posso fazer live, mas nunca deixei Achei Pô, boa Ihhh Bora, pica aí, Gabriel Não, aqui ó, não tem aqui Vai, forte ordem Achei 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 Oxe, não deu não, é? Ué Oi, tá me vendo? Oi, não tô vendo Acho que não, não sei Oi, tudo jóia? Jóia Tá me vendo agora? Não Tudo jóia? Eu tô, agora eu tô Tudo jóia Conheceu o nosso... Primeiramente, boa noite, né? Tamo aqui, né, trabalhando, né? Tamo aqui, né, trabalhando E aí, já conheceu o nosso Mano Cabritos, você viu? Vi Tava todo mundo falando Tendo Conhece ele? Não, conheci agora Mano Cabritos é famoso Viu? Famoso Conhece John Vlogs? Ah, John Vlogs é mesmo Primo do homem, viu? Das antigas Primo dele Caca, é pra morder, porra! E você tá aqui o quê? Tá pra fazer uma batalhazinha? Que que cê tá arrumando aqui de ler ler à toa? Só não tem nada pra fazer Quê? Como é? Desculpa, porque... Enfim, eu não tava... Gritaram o negócio aqui, eu fiquei meio assustado Mas cê é de onde? Eu sou de Santa Catarina Não, eu moro longe, hein? Meu Brasil, qual a sua idade? Nossa, é muito no fim do mundo Santa Catarina é longe, né? Eu tô aqui em São Paulo, dá o quê? Uma 60 horas de avião, qualquer coisa? Não Não é do outro lado do planeta, não Qualquer 60 horinha de avião Por aí, né? E qual a sua idade? 19 Tá estudando, trabalhando ou só no TikTok? Só no TikTok Olha, tá rica só com TikTok, é? Não E quando cê viu o Insta do nosso Mano Cabritos Cê achou um cara... Né, olhou assim, pô, o cara é gente boa, da hora e tal E não é gente fina Gente fina, né? Um cara que passa uma vibe, né? Gente fina Um cara que passa uma vibe bacana Se eu chamar ele aqui, cê troca uma ideazinha com ele? Fecha Já fiz o Meie Campo, agora eu sei Vai lá Agora cê vai lá Agora cê vai lá Vai, eu já fiz o Meie Campo Não, 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 não Não, 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 não Agora eu sei vai lá agora Não fô, não fô, não fô Não fô, não fô Olha lá, viado Conteúdo, viado, vai lá Não, não, não fô Não, 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 não Ou viado, vai lá, o conteúdo, св Não, conteúdo, perda, mas eu te por Conversar com a menina, véi Não, 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 não. Vai, 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 vai. Esse cara, mano. Não, 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 não. Eu não falo nada pra esse cabrito. Meu Deus. Não, 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 troca. Você conseguiu deixar o nosso amigo com vergonha, acredita? Tá tímido? Não, chamei, chamei, chamei nada ainda. Tá tímido. Ficou morrendo de vergonha. Falei, vamos lá, Betão. Oxe. E a vergonha da peste, que ele não tá? Nada a ver, tá maluco? Oi. Meu Deus. Tá bagajando. Mas é que boa live pra você, então, viu? Vou indo nessa. Fazer um conteúdo. Ei, Betão. Fazer um conteúdo. Olha. E ela tá vendo a live nossa ainda. Como é, cara? Ué. Estou no meu Insta agora, de novo. Rapaziada, dá um morão. Não sei. Não é nem longe, né? Eu tô aqui em São Paulo. Dá o quê? Uma 60 horas de avião, qualquer coisa. Ó. Baixa o Discord. E bora... Resenhar aqui na live. Você vai ter que desenvolver. Boa, porra. Eu? Azai, seu. Foda-se. Eu não vou não. Vai sim. Que... Eu já vi nada. Vai sim. Olha. E ela tá vendo a live nossa ainda. Vai sim. E a hora de entrar, você vai... Eu tô aqui que, literalmente, todo mundo da live é daí, no caso. Vai sim. Ei, Mari. Baixa o Discord. Vai no seu celular e baixa Discord. Aí você vai baixar o Discord. Entendeu? Eu vou te seguir no Instagram agora. E eu vou te explicar como você vai fazer, tá bom? E a gente vai desembolar um conteúdo, viu? Conteúdinho aqui, ao vivo. Fechou? Vamos. Vamos fazer completo. Fazer um completinho. Vamos fazer completinho. Tá, vai, Vi. É daí, em casa. Olha, ele caiu no Instagram. Lógico. Entretanto. Eu tenho Discord, calma aí. Olha, olha. Eu tenho Discord. Vai, conversa com a hora, hein. Botei. Você não vai conversar, não? Ai, eu botei. Olha, olha. Conteúdinho. Qual que é o Insta dela mesmo? Não segue no Insta, mas qual que é, Mari? Olha ela aqui. Te seguir agora aí, ó. Gago. M.S. Baixa o Discord e vem no link que eu vou te mandar aí, ó. Ela desmuta, né? Olha, Erika, caramba. Lógico. Eu tenho Discord, calma aí. Olha, olha. Eu tenho Discord. O Raja tá te comprando aí. Você vai ter essa hora, hein. Olha, olha. Botei um. Vem conversar com nós. Muito lerdão falando com a mulher. Caramba. Muito lerdão falando com a mulher. Vamos ver quem falou isso. Ah! Ah! Tá certo. É ele que é o Pica. Comedor. Come todo mundo. Esse é o Pica de mel. Pica grossa. Esse aí passa o Serol. Tranquilo. Esse aí, ó. Se vier, ele tá metendo a rola. Esse aí, ó. Quem vem, ó. Ele não pergunta nem. Ele pega é todo mundo. Quem vem, ele, ó. Ele maceta. Ele maceta. Olha. É o homem, viu? Maceta mesmo. É o Pica grossa é ele, viu? Gabriel Silva, viu? 069. Dicas de passagem. É o homem do sexo. É o homem. Ele é sexual. A mina escutou. Ah, boa, pô. Tem nada a ver? Caratamente bom, pô. Comedor, come todo mundo. Tá com medo aí sim. Tá bem atrasada aí. Pica grossa. Esse aí passa o Serol. Tranquilo. Esse aí, ó. Se vier, ele tá metendo a rola. Esse aí, ó. Quem vem, ó. Ele pega é todo mundo. Quem vem, ó. Ela não tá nem aí, mano. Ela não tá nem aí. Ela não tá nem aí, mano. Ela é resenha. Cadê ela? Cadê o Discord dela? Seguiu você. Vou falar com ela aqui. Instagram. Ó. Calma aí. Convite. Copiar link. Ó. Tô esperando ele mandar o link. Ela não tá nem aí, mano. Ela não tá nem aí. Cara, ele tá com muito terê, hein, viado. Pronto, mandei. Mandei, mandei. Aró. Aró. Aró, chó. Manda o link. Já mandei. Tá no Instagram. Ó. Ó os caras, ó. Já mandei. Aró, 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 aró. Se você for mandar sub, manda pra mim. Aró. Fica quieto aí. Tá vazando, velho. Aró, aró. Aró, chó. Aró, chó. Aró, chó. Aró, chó. Aró, chó. Aró, chó. É, é o gago, ó. Cadê ela aqui? Entra aí que eu te puxo. Me fala. Me fala quando entrar. Já mandei do Discord do John, né? Poxa, ela fechou a live pra colar Discord, cuzão. Caralho? Olha. Que moral da peste. Não, você não falou nada no seu sal. Não, fechou a live pra entrar de esconde, olha. Pra nós resenhar. Fazer completo agora. Fazer completo. Nós vamos fazer completo agora, eu e você, tá? Eu não vou ter desculado, Gabriel. Não, é você... A live tá escrita aqui, que cabritosa. Não tá escrito o gago. Fechou? Eu tô aqui, ó. Tô aqui tentando soltar conteúdo e você tá aí comendo. Ah, então tá bom, eu vou fazer... Tá bom, vou fazer completo. Perdei, 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 perdei. Tá bom. Tô vendo tudo muito, velho. Não, meus dentinhos ficou de ouro, ó. E eu já fiz clareamento, ó. Vou parar de comer, tô vendo muito, velho. Viado, você tá com alguma coisa, viado. Você não tá normal, não. Pode ir pro médico, fi, tá? Deu ruim aí. Fala, mano. Tamo junto. Obrigado pelas mensagens, viu, irmão. Pô, essa aí eu tenho que... Deixa eu ver aqui, velho. Ela falou que já tá entrando. Já tá entrando aqui. Abre sua live, gago. Não, tem contório pro cabrito. Cê é doido? Ninguém precisa ser de padrão. Cada um com essa beleza, natura. Vou falar pra ligar a câmera e a gente fazer completo. Fazer completinho, né? Tal, né? A gente vai... A gente vai dar uma desrolada, né? Fazer completo, conversar com ela. Como é que faz pra poder travar a cadeira? Hum, coisa linda, hein? Pra baixo. Ó. Cê pega aqui, ó. É essa aí, ó. Consta R$100.000. Quanto? R$100.000. Não, R$14.000. Foi essa que eu comprei a mesma coisa. Fuja. Oi? Quanto? Vê se concorda de mim. A cadeira que você compra. R$2.000, que é a cadeira que é minha. Sabe? Aqui tô entrando. Ela já fica ruim, estragada? Eu tenho... A minha tem mais de dois anos. Tá aguentando ainda. Tipo, ela tá meio... Vai ficar meio estragada, não fica? Não, ela tá de boa. Tá aqui doidando, hein? Não? Ó, ela falou, entrei. Viado, cê tá passando mal com alguma coisa, viado. Não tá normal isso, não. Cê fica comendo e começa a doer, velho. Pode ir no... É, aquele não sabe o que eu tinha falado. Eu não sei. Eu vou pro médico, velho. Cê tem que ir, mano. Pro otorrino ou laringologista, cê tem que ir. Cê tem que ir pro otorrino. Otorrino. Vai mesmo, viado. Cê não é normal, não. É gastrite, não. Ele tá com dor, velho. Ele tá comendo e tá sentindo dor aqui, ó. Não, meio... Quando eu tô... Ó, eu vou beber. Parece que tem uma... Parece que tem uma comida no meio parada. Oi? Oi? Oxe, é o cê mesmo, é? Oxe. Oxe, é porque o nick aqui, sabe, eu assustei. Pensei que era alguém... Era mesmo. Pensei que era alguém... É, imitando, né? Cê fechou, desligou a live, velho? Aham. Olha, consegue ligar a câmera pra nós, pra gente fazer completo? Pronto, sim, calma aí. Lógico. Ó, hein. É morrer. Lembrando que esse nick aí foi você que colocou, né, Mari? Esse nick aí, né? Tá bom, porque isso tá escrito aqui. Faz muito tempo já. Ah, então tá bom. Só pra gente poder saber, né? E aí, cê arruma o quê? Só o livezinho no TikTok, dá uns rolezinho, tá acompanhando a gente aí? O básico. Mais nada. Boa? Nossa, o mais bom. Hã? O básico. Ah, já que o nosso amigo Cabrita aqui ficou, né, meio envergonhado de conversar com vossa senhoria, a gente vai trocar ideia, né, eu, você e o chat aqui. Cê tem 19 anos, né? Tenho. Hum, faço faculdade nada? Nada ainda? Faço. Olha, faço faculdade de quê? Educação física. Olha, e tem... Já vi que gosto de uma academia. Academia, rata de academia? Tô me tornando. É mesmo? Todo dia, segunda a sexta? Sim, segunda a sábado. Oxe, segunda a sábado? O chat tá perguntando se eu tô fazendo uma entrevista de emprego. Oxe, os caras querem que eu fale o quê? Tá acompanhando aí? Oxe. Temos, né? Oxe, entrevista. Ela tá te ouvindo, Cabrita, e ela tá te vendo também. Cabrita, se você for atrapalhar, você não fala. Tô trocando ideia aqui, pelo amor de Deus. Tem quanto tempo já que você tá fazendo live aí, Instagram? Porque a gente achou você aqui, né? E falei, opa, vamos ali, né? Há uns dois meses que eu faço. É mesmo? E tá dando pra tirar um qualquer ou nem? Não. E você tá solteira? É. Sai muito daí de Santa Catarina ou nem? Nunca saiu? Já saiu daí? Já, já. É, já foi pra onde? É, tipo, meu pai é caminhoneiro, né? Eu costumava viajar com ele. Nossa, então já rodou. Ah, já veio pra São Paulo? Conhece bem São Paulo? Não. Tem vontade de conhecer São Paulo bem? Tem vontade? Parece ser legal, velho. É? É que São Paulo, o que tem de coisa bacana aqui é piada. Curte um sushi? Aqui é muito fim do mundo, velho. É mesmo? Você não gosta daí, não? Não, é muito fim do mundo. Tem nada, 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 nada. E ano novo? Tá pra fazer o quê? Nada também. Nada? Nada ainda? Nada. Ô, Cabrito, o que foi, Cabrito? Ô, chato, o Cabrito aqui tá... Tá complicado. A menina tá vendo a live, Cabrito. Você tá aí me cutucando. Poxa. Deixa eu trocar uma ideia de boa, velho. O surdo aqui é o ser, rapaz. Bicho doido. E eu não ouvi direito. Réveillon tá com alguns planos? Não. Já foi pra Búzios? Não. Tem vontade de conhecer uma prainha? Curte uma prainha ou nem? Seria top, tá? Eu curto. É mesmo? Uhum. Água de coco, qualquer jet ski, aquela coisa toda? Aquelas coisas todas. Ai, meu Brasil. E eu te perguntei, só que eu não ouvi. Você curte comer o quê? Um japa ou o quê? Em São Paulo tem de tudo. Um japa eu não curto muito nada. Não gosto? Eu também não gosto, não. Japa pra mim não dá. Japa... Se eu ver japa, assim, na minha frente, assim, quando eu vejo peixe cru, assim, já não... Não me desce já, não sou muito. Não me gosto, não gosto muito, não. Você gosta mais de quê, assim? Cara, eu como de tudo um pouco. Um churrasquinho. Sou mais do simples, sou mais do simples. Opa! X tudo, então? Opa! X tudo, um dog. Um dogão de esquina? Claro! Daqueles de 15 contas, assim, completasso. Mentira! Completinho? Uma coquinha estralando. Com passas ou sem passas, o dog? Sem. Sem passas. E encara mesmo, do completão, do x tudo ao risoto. Completão. Até feijão. É o quê? É o quê? Até o quê? Feijão o quê? Não, não, não. Brincadeira. Ah, então tá bom. Então só não gosta de um japinha, né? É, japinha não. É, último... É que, sabe, o... Ô, Mari. Eu tava pedindo... Eu tava conversando com Deus, sabe? Na noite de ontem, na noite de anteontem. E eu tava muito solitado, sabe, assim, aqui em São Paulo, trabalhando, trabalhando com a internet, né? Tava, assim, muito pensativo e muitas viagens e poucas, né? Assim, pensando, eu falei, ô, meu Deus, eu queria conhecer alguém, sabe, que gosta do simples, né? Que gosta de ir curtindo muito, mas que fecha no simples também, né? Que curte um hot dog, assim, que gosta de um... Que não gosta de java, porque eu não gosto de um japonês, não dá. Então, assim, eu tô realmente muito feliz. Não é possível. Agora eu vou emocionar. Você gosta de gente emocionada ou não gosta? Ah, depende. Depende da emoção. Que tipo de emoção, mais ou menos assim? Ah, tá. Não sei. Você é emocionada? Um pouco. Já namorou antes? Uma vez. É mesmo? Quanto tempo? Uns três meses, o cara morava na... Oxe, você não namorou, não. Você fez cursinho aí. Três meses? Você fez... Você tá querendo passar aqui prova. E namorou a distância, eu não acredito. Ele vinha me ver, acho que, de duas em duas semanas, sabe? Você namorou uma vez só, você? Psicopata, entendeu? É o psicopatão. É mesmo? Nossa. Conte-me mais. Conte-me. Nível extremo. Mentira. Juro. Nível extremo. Vocês se viram o quê? Cinco vezes só? Em três meses? Por aí. É mesmo. E eu sei que terminou com ele. Foi. E o que você não curtia mais? Tipo, é o quê? Ciúme demais? É, tipo, umas paradas. Vulgo se cortar. Escrever o meu nome no box, sabe? E me mandar uma foto, assim. Bem saudável. O couro com o meu. Leve. O couro com o meu aqui, cabrito. Nossa, mas que... Assim, ele precisa de uma ajuda, né? Tá claro, né? É. Daí por isso que eu meio que... Não, tá certo. Cada um seguiu sua vida, né? Seguiu seu rumo. Segue o rumo aí. Segue alguém. Fuja. Oxe. Fuja. Você tá... Você... Ultimamente... Ultimamente você... Fiquei desconcertado aqui agora. Me pegou de surpresa, viu, véi? Fuja. Deixa eu te dizer um negócio. Você tá... Você tá aberto a um novo romance? Você tá pra... Como é que você tá hoje? Como é que tá seu coraçãozinho? Fala com a gente. Cara, eu tô de boa. Digamos. É aquela coisa. Se vier, beleza. Se não vier, também azar. Você vai ouvir. Tá tranquila. Mas se vier, também. Abraça o mundo, né? Abraço. Ai, ai. Realmente... Às vezes a gente pede adeus um time e ganha uma seleção, né? Pô. A menina aqui. Achei você no TikTok. Trocando ideia. Pô. Curte um dogão. Não gosta de jato igual eu que tenho. Rô! De comida japonesa. Curte uma postinha. Fazer uma postinha. Pode jogar. Já fiz uma postinha. É? Um blackjack sabe jogar? Não. Macará? Não. E roleta? Não. Tem vontade de aprender? Aquele little tiger de cria, né? Oxe, mentira. Você joga lá? Jogava. E já ganhou? Não. Fazer aquela publizinha assim. Oxe, você fez? Você fez? Olha, tem um amigo meu que faz também direto e tá bugado, viu? Diga-se de passagem. Você não tava bugado não? Tava ruim? É. Tive que gravar, mas... Quantas vezes você teve que gravar pra tá bugado? Pô, acho que a plataforma tava bugada assim, né? Tive que gravar muito pra tá bugado. Tive que gravar muito pra tá bugado. O armazenamento de celular, né? Já teve o sonho de ser da Polícia Federal? Você já teve o sonho? Não. Não, eu também não. Graças a Deus. Mas assim, eu respeito, sabe? Eu admiro muito o trabalho da Polícia Federal. Eu também, eu admiro demais. É, inclusive, eu sou, assim, um entusiasta da Polícia Federal, né? Conheço do início ao fim, assim, já tentei entrar. Eu realmente, eu tenho uma, né, uma feição muito grande pela Polícia Federal. Gosto muito. Você conhece um, um, o Mau Mau? O Rei do Tigre? Conheço. Conhece o Mau, mas... Aham. O que que você acha dele? Gente, né? Você viu que ele tá bugado, né? Tá muito bugado. Deixa eu te perguntar... Hum, pode falar. Tá tudo bugado. Oi? Ultimamente tá tudo bugado ainda. Ultimamente tá tudo bugado, mas vai dar certo. Vai dar certo. Deixa eu te perguntar, se por algum acaso, você, pô, cheguei em São Paulo, vamos fazer uma live, vamos conhecer São Paulo, vamos dar uma explorada, você toparia? Uai, tudo é proposta. Oi, proposta, hein? Mas eu converso diretamente com você ou com a assessoria? Diretamente com a Mari. Não conversa com a assessoria, não, né? Seu número... Tá certo. Tem ali o Instagram, a gente já tá trocando uma ideia. Réveillon, dependendo, né? 20 de dezembro, dá tempo ainda, né? Uns cinco dias conversando direto. É um tempo, né? Tempo ao tempo. Tempo ao tempo, né? Igual eu falei, aqui tem várias opções. Aqui tem busos, aqui tem Miami, aqui tem de tudo. Aqui tem São Paulo. Você gosta, né? A Miamizinha. Top demais. Tem visto? Tem passaporte? Tenho nada. Nós vamos arrumar pra você agora. Cabrito, já liga aí pra amanhã. Nós vamos fazer o corre pra ela aqui. Fazer o corre. Não, nós vamos fazer aqui agora, viu? Fazer aí. Qualquer uma semana, chega aí o seu visto, seu passaporte. Fechou? Qualquer trânsito, tá na mão. Vamos pro Cruzeiro do Ney ou nada ainda? Bora, né? Oxe, anima aí no Cruzeiro do Ney. Com os crios, né? Agora, deixa eu te perguntar. É uma pergunta um pouco... Deixa eu te perguntar assim... CR7, Messi e Neymar. Quem que você escolheria, assim? Cara, o Neymar. Ele é muito fiel. O Ney é pica. Nossa, porque normalmente a galera não gosta muito do Ney, né? Ah, pô, vamos, vamos, vamos... Ah, se botar na ponta da caneta... Aí complica. Mas pode falar. Quem nunca errou que atira a primeira pedra, né? O Ney é pica. Não é? Você não acha? Não é. Não é. Mas o Neymar... Como é? O Neymar é o Neymar. Pode errar, não pode? Claro, ele pode tudo. Eita, peixe. Rapaz, vou confessar pra você que eu estou um pouco emocionado aqui. Na minha área de trabalho, sabe? Porque, nossa... Aquela coisa, eu vou te falar. E eu sou um cara tranquilo, viu? Você tinha, né? Você falou que teve uns problemas com o seu ex e tudo mais. Eu sou um cara sossegado. Sou de boa. Combo do hot... Do hot dog e risoto. Estou ficando já. Vai viver. Agora deixa eu te perguntar um negócio aqui. Vamos supor. Sexta-feira e tal... Você é o tipo de pessoa que... Assim, sexta-feira, seis horas da tarde. Pô, velho. Vou jogar um futebolzinho ali. Uma hora e meia. Você é a que vai com um copo de cerveja ali na pelada e acompanha e depois vai pro rolê ou você fica em casa? Cerveja? Não, não precisa ser cerveja. O que você quiser tomar, né? Aqui só foi uma ilustração. Você é a que acompanha ou fica em casa? Acompanhe mais. E não liga e vai e entrosa com todo mundo. Não, acaba tudo. Eita peixe. As perguntas já estão acabando. Se você quiser me fazer alguma pergunta, pode fazer, né? Que o estoque... Meu estoque é acabado, é zerado. Meu Brasil. E outra coisa, eu tenho um amigo. No caso, né? Assim, eu realmente, todo respeito, estou apaixonada aqui. Não tenho por que mentir. Realmente, parabéns, você é uma mulher, assim, magnífica. Mas tem um amigo meu. Um amigo meu distante. Às vezes você podia me dar umas dicas pra eu passar pra ele. Porque eu já tentei de tudo e não tô conseguindo. O meu amigo, ele simplesmente tem muito problema com mulheres. Muito. Muito. Tem vergonha. Quando ele vê, assim, parece que ele... Parece o diabo fugindo da cruz, sabe? Quer fugir. Sabe? Então, assim, realmente... É um cara que ele... Ele é um cara trabalhador. Sabe? É um cara que ele se compromete a fazer um conteúdo, sabe? Então, assim, que dica que você pode dar pra um chegado meu que morre de medo de mulher? O que você pode falar pra tirar o estresse? O que que mulher gosta? Pô... Não sei nem o que dizer, sabe? Digamos que... E com tudo, sabe? Oxe. Não! Não. Não, tá certo. Fique tranquilo, viu? Tá. Fique tranquilo. Pode falar. Fique no seu tempo. Não, ó. Já tão pensando merda. Não, no seu tempo. No seu tempo. Lá ele. Vorta. Fique tranquilo. Mas você acha que o cara tem que ter atitude, assim, e tal, tipo, realmente? É isso que eu tô falando, cara. Atitude, né? É. Entendi. Não ficar toscando, entendeu? Acerto. É, realmente... É complicado. Eu não sei mais o que que eu faço, sabe? Eu não sei mais o que que eu faço, porque... Eu já tentei de tudo. E a gente tenta, às vezes, ajudar. A gente tenta ali, sabe, fazer uma fezinha, mas... Uma hora vai. Uma hora vai. Eu acho que não vai. Será? E o que que você acha de alguém... Imagina se... Tivesse eu aqui conversando com você... E um amigo meu estivesse escutando e dormisse, assim. É, interessante. Interessante não é, né? Mas chega a ser um pouco preocupante, né? Eu acho que sim. Você gosta de futebol? Gosto pra que time? Flamengo. Temos... Nada na vida é 100% perfeito, né? Nós temos um pouco de... Nós tivemos um... É um embate, mas não tem problema. O time, a gente... Né? A gente resolve. O chat... O chat tá meio... Saudável. Oi? Rivalidade saudável. Rivalidade saudável. Perfeitamente. Você é uma pessoa que iria em outros jogos, além do Flamengo, iria no jogo do rival, assim, ou nem? Tranquilo. Facilmente, né? Tranquilo. Você se empatiza pelo Flamengo, né? Não. Não? Não, você... Não, eu... Não... Não ligo muito, sabe? Ah, entendi. Iria não ver um jogo do São Paulo? Iria. Fácil, né? Qualquer time, filho, até... Oxe, você topa tudo, né? É. Tem alguma coisa que você não topa? Oxe, topa cachorro quente? Topa... Que tipo, é um toco, né? Oxe! Tem alguma coisa que você fala assim, ah, não, isso aí eu não faço, não. Eu não topo, não. Depende. Rapaz... Tudo depende. Olha só, eu vou te falar que o convite pra você vir pra SP, a gente realizar uma live, está bem próximo, viu? A gente pode conversar, a gente pode desembolar esse conteúdo. É, vai dar um conteúdo massa. Não vai? Mas só que é aquela coisa, né? Eu sou um cara que eu sou profissional, mas ficar só no conteúdo assim, um pouco complicado. Já sofri muito com isso, né? Quando desligar a câmera, ele é, ah, não, nós somos amigos, é só conteúdo. Já sofri com isso, né? Assim, você está livre pra fazer o que quiser, mas eu espero que a história agora mude, né? Não se repita, né? Certo? Certo. Tá bom. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje. Meu amigo também, ele está numa felicidade... Assim, eu acho que ele não tem como explicar o quão empolgado ele está aqui, né? Eu estou vendo a empolgação dele, cara. Ah, é, realmente, ele se esforça muito. Demais. Mas assim, eu vou, a gente vai trocando ideia lá no Insta, quem sabe você aparece aí e troca mais uma ideia com a galera. Vamos ver, né? A gente faz um conteúdo e tal. Qualquer coisa, de qualquer forma, se nada der certo, a amizade continua, né? A amizade continua não porque ela não começou, ela está começando agora, né? Mas, realmente, eu estou emocionado. Com todo respeito. Fechou? Quer falar alguma coisa, Cabrita? Nada, né? Nada ainda. Não tem nada pra falar, né? Ficou por isso mesmo. Dá certo. Ele é mudo. Hã? Ele é mudo. Não, ele é surdo. Ah, é surdo também. Não, ele só é surdo, mas mudo ele não é, não. Hum, pensei que era mudo porque... Não, não é mudo, não. Ele só é surdo. Ai. Mas então tá bom, viu? Um beijo pra você. Um beijo. Eu peço que vou... Eu acho que é bom depois você trocar esse nick no Discord, que a galera pode achar que é fake, entendeu? O couro pode comer. Igual quando você subiu aqui, falei, oxi! Puxaram alguém, né? Um fake, né? Eu olhei assim, né? Falei, opa! É bom, eu digo isso. Ah, não, mas não tem problema, não. Deixou um beijo no seu coração, tá bom? Um beijo. Obrigado mesmo, de verdade. A gente vai trocando ideia lá na DM, tá bom? Uhum. Agora, é... Uma coisa aqui que... No final, pra finalizar. Essa resenha, nossa aqui... Acho que você já observou aqui a minha feição. De 0 a 10, juntando tudo. Qual nota você daria? De 0 a 10, tudo é resenho, troca de ideia e tudo. Tá. Puxando no total. No total? No total. Tipo... Papo, ideia... Tudo. Tudo. Top. Vamos dar um 9,5. Acorda, cabrito. Quanto? Você ouviu? Quanto não. Quanto? Quanto? 9,5. Estou. Você ouviu. Tomando cu, cara. Ah, tá certo. Eu tinha montado o microfone só um minuto aqui pra... Poder ver aqui. Mas um beijo pra você, viu? Espero que você tenha uma boa noite. Um beijo no seu coração. Tá bom? Até mais. Obrigado. Até. O que é 9? O que é 9? O que ela falou? O que é 9, viado? Eu tô chapando. Eu tô com sono, velho. Eu... Eu... Eu tentei aqui. Certo. E aí? Você viu como é que é, né? Linda, bonita, gente boa. Tenta. Mas e aí? Tá indo pra ir com você, hein? Lógico. E aí? O que é 9? Tu acabou de te falar. Eu não entendi. Hein? Que porra de 9 tu falou, hein? Anota, né? Como é que... Ah, voltei? É. Fala meio, caralho. Já conversa com ela todo dia, viu? Instagram, não pode perder o mundo. E aí? Sabe outra coisa? Santa Catarina. Sabe outra coisa? Ah. Ela namorou uma vez. Certo. Vai, ela tá solteira agora. Solteira. É o que importa. Sim. Certo, hein? E você já namorou? Já. Então pronto. E aí? E com amor mesmo. Qual o problema? Já dirigiu. Já dirigi? Pô, aí das duas, uma. Ou a gente... Onde eu gosto muito dela? Não é chat? Tu gostou muito dela? Hum? Tu gostou muito dela? Muito. Muito. Mas tu vai... Já vai trocar ideia, né? Já tô... Já deu follow back aqui. Mas Santa Catarina é... Onde que fica mesmo? Oi? Santa Catarina. Onde é que fica? É perto da onde? Do lado de Atibaia. Atibaia? Caralho. A porra. Pertinho. Pertinho. Tá aqui. Do lado, né? Você acha que dá pra trazer ela de lá? Dá pra você chamar ela de topozinho. Lá da praia. Dá, não dá? Tem um quadro pra você sozinho. Tem um quadro sozinho pra você. Vamos deixar o Insta dela aqui pra dar uma moral. Pra fazer completa. Pra galera ver. Tá escrevendo onde? É outro tegrado. É outro tegrado. Não faz isso? Lógico. Lógico que eu faço. Tropa. Nossa, tem que... Tu vai ter que entrar no celular, aplicativo. Ah, não, mano. Não, fala o nome. Fala o nome. Ah, já mandaram aí, já. Já mandaram. Já mandaram. Mano, e aí? A live é sua, mano. Quer continuar? Quer encerrar? Já, 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 velho. Vou... Porque amanhã a gente vai ter que acordar oito horas, né? Oito horas o Cauê vai chegar aqui, né? Você que sabe. Eu vou... Já vou no mim, já, mano. Eu vou ter que acordar tudo, velho. Tropa. Tu vai... Tu vai... Tu vai baterar, né? Tu vai bater live? Agora, não. Quer bater live? É tua? Agora não. Eu vou ficar virada, é? Não. Sei lá. Eu vou ter que ficar reacendo, uma coisa. Ou não. Eu vou deixar pra amanhã. Nós temos que... Rapaziada, nós temos que acordar... Só que eu vou ter que acordar oito horas da manhã. Eu vou ter que acordar oito horas da manhã. Nós temos que acordar oito horas da manhã, que nós vamos fazer a ação lá no Paraisópolis, velho. Mas vai ter muita coisa, velho. É isso? Beleza? Vou fechar, então. Quantas horas você fez aqui hoje? Valeu. Trinta e cinquenta. Caralho, quatro. Vai comprestar quatro horas. Mano, mas é o seguinte. Eu vou... Não era cinco horas por dia que você tinha que fazer? Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o JL do Mino. Eu vou ter na cama do João. E a JL do Mino. Na resenha. Beleza? Tá comigo, pai. Dormir na cama do John? Não tem problema. Eu conheço ele. Ele é meu parceiro. A gente tá fazendo um trabalho. Nosso trabalho é o conteúdo. Ele vai entender. Relaxa. Bora, eu e dou. Bora. Tá comigo ou não tá comigo? Meu Deus do céu. Tá comigo ou não tá comigo? Lógico. Relaxa. da cama do John, vambora. Você é velho de guia, você é velho de casa. E eu vou só comer um macarrão ali, né? O bom é que os caras vão ver a Polícia Federal chegando, né? Vou mandar aqui um som. Deixa eu falar que o contexto é pica. Esse cara aqui tá dominando algoritmo.